E aí galerinha, tudo bem com vocês? Lá vem o trem, hoje Curitiba, 5 de outubro de 2024, sabadão e vamos ver o que vem lá, só vamos dar um zoom para a gente acompanhar um pouco Eu acho que é um Dash 9 pessoal, pela frente, agressiva lá, e vem o trem, lá vem o trem galerinha, segue nós aí, compartilha, e vai ter show de buzina aí para vocês, por ser sábado talvez esteja com preguiça Olha ali, buzina para nós aí Lindo né pessoal, olha que máquina linda aí, por isso que eu gosto dos trens, olha, que show E palma a buzina para nós Olha um S, é S pessoal, 43 BBI 668 Trem Graneleiro aí ó, vagões Graneleiro aí ó, composição de vagões Graneleiro, professor E eu desafio vocês agora, contar os vagões, turminha Bora para o vídeo, abração para todos aí, fui, e lá vem o trem Um Graneleiro, os Graneleiros estão vazios, estão subindo para o norte do Paraná, saindo aqui da rumo logística Iguaçu, Alto Boteirão Curitiba Trem Graneleiro Trem Graneleiro Trem Graneleiro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.